Olá pessoal, conheci um projeto muito legal para jovens aprenderem economia circular realizando desafios. Vou mostrar rapidamente o site, eu tive uma conversa ótima com o Pierre, que é da Campus Party da Itália, e que esse projeto, vou mostrar o projeto aqui, vocês vão ver que é muito bacana para professores e educadores também se envolverem. Basicamente o projeto é para resolver desafios de economia circular, então você pode formar seus times e vão ter vários prêmios, e os prêmios vão ser em créditos na Amazon, você pode ganhar ali até 2 mil euros em compras online. E os países que estão envolvidos estão aqui, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Grécia, Itália e Peru. Então olha que bacana, basicamente é o seguinte, faz o cadastro, participa do desafio, está no desafio 4, mas na verdade você pode, uma vez que você se cadastrou, você pode voltar nos desafios aqui de abril, fazer o desafio e não conta com um atraso não, na verdade você só precisa refazer e participar da pontuação. E olha só que bacana, o dia de agosto vai ser digitalizar a escola. Então, está aqui os desafios e como é que eles fazem os pontos para subir no ranking. Você ganha até 10 pontos, compartilha nas redes sociais e aí é um ponto legal porque os adultos, os pais, professores podem ajudar também. Quanto mais envolver os amigos que se envolverem e participarem, outros jovens, 100 pontos para fazer o upload do projeto e ganhar pontos aí também. E aí jogar todos os dias. Enfim, pessoal, aí olha que bacana, se você é professor, envolva também os alunos, porque o professor, ele também pode ganhar até 150 euros se ele... Opa, deu uma travadinha na minha tela. O professor que se engajar e ele endossar um projeto, e esse projeto vier a ser vencedor, um dos finalistas, ele pode ganhar 150 euros. Então é isso aí, pessoal, é um projeto da Campus Party. Vou colocar o vídeo, alguns vídeos no final aqui, então depois vocês assistem. Esse vídeo aqui é muito bacana. Ele faz um resumo aí do projeto, da ideia de ensinar economia circular, que é um tema muito importante de sustentabilidade nos dias atuais, para os jovens, através de desafios. Então fica essa sugestão. Tá aqui, o vídeo vai passar. Vou colocar esse vídeo aqui no finalzinho. Depois vocês assistem, se quiserem também clicam lá no site. E tá, esse vídeo eu acho que eu nem vou colocar aqui não, vai para o site mesmo, é só vocês irem no site, vocês assistem. Mas eu vou colocar esse vídeo sim, esse vídeo eu vou colocar aqui, que é um outro vídeo que está no Facebook lá da Inel. E muito legal. Vai estar no finalzinho aqui do vídeo, então vocês assistem. Eu acho que é um bom desafio aí, para os jovens. Se eu tivesse entre 14 e 20 anos, com certeza eu participaria. Então, fica esse convite. Escolhi como fundo aqui o Ubuntu, que reforça bem essa ideia da colaboração. Então é isso aí, pessoal. Participa e compartilha. Estimula os jovens a se inscreverem. Vamos descobrir juntos a nova edição de Play Energy sobre a cidade circular. Você sabia que a cada ano, um terço dos habitantes do mundo são responsáveis pela produção de dois terços de CO2? As cidades, embora ocupem apenas 3% da superfície da Terra, produzem 70% das emissões de carbono. E consomem 78% da energia primária do planeta. Em 2050, a população mundial que vive nas cidades vai aumentar, passando dos atuais 54% a 68%. Para manter o aquecimento climático, teremos que nos comprometer com emissões zero até 2050. Como alcançar esse objetivo? Transformando nossas cidades em cidades circulares. Redesenhar, preservar e fazer durarem mais depende de você. As suas ideias são importantes. Envolva-se com Play Energy. Participe dos desafios. Compartilhe com seus amigos. Colete o máximo de votos possível para ganhar os prêmios em jogo. Até 2 mil euros em vouchers online. Todos os meses, um desafio para projetar a cidade circular de amanhã. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto